E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com um longa metragem de Nine Souls, o Metroidvania é sensacional para PC por enquanto, hoje a gente vai para a área de Jequan, que é parte de fogo, uma cadeia, algo assim, é bastante difícil sair dela, então o começo do vídeo aí pode ajudar vocês, vamos lá? Bem, a gente começou aqui no pavilhão, sempre que a gente conclui os episódios aí da nossa gameplay, a gente retorna para todo pavilhão. A área que a gente vai, é uma que, uma bem vermelha, que tinha uns bichos dando umas, uns gatos gigantes dando uma marretada, cada vez que eles marretam, pegava fogo na área inteira e você precisava ficar embaixo, de uma, embaixo não, você tinha que ficar dentro de uma área lá. Bom, sai aqui, tá? Muito bem, a gente chegou aqui na fábrica, estamos perto da exclamação, que é indicada assim que a gente conclui a área anterior, e estamos indo para aquela, mais ou menos naquela parte das marretas. O bicho está marretado, então não precisa de nada aqui, só precisa jogar aqui, vai ter uma cutscene, está aí o Jequan, um cara fanático por força, né? A gente vai ter um rápido combate com ele, que não é possível ganhar, certo? Usar aí, é interessante dar uma olhada, é interessante dar uma olhada mais ou menos no que ele faz, porque mais pra frente vai ser, a gente vai ter que enfrentar ele. Vamos já ter alguma noção de alguns ataques dele. Depois que a gente toma o desacerto, temos mais um flashback com a nossa irmã, tal. Diálogo de irmã puxa saco. Mas é bonitinha a animação, bem bonitinha. Vem esse flashback para ele mostrar os avanços científicos que ele está tendo. Qual que é o know-how dele, né? E aí corta para uma cena pesada que a gente vai pular, ele está sendo... Entrevistado de uma forma meio violenta. A palavra eu não posso dizer. Pronto. Nossa fatinha nos tira dessa situação deprimente. E aí, a situação é a seguinte. Foi um longo tempo, viu? É um tempo muito, muito longo. Dessa entrevista. Só de sair aqui é complicado. Tem que usar a fadinha. Ativar... Essa corrente. E aí... Agarrar quase no finalzinho dela. Tá vendo? Ele não dá dash. Porque a gente está bastante debilitado. Vamos ficar limitado até conseguir escapar daqui, né? Tem esses vasos que você pode usar para se esconder, porque realmente é bastante difícil enfrentar os inimigos dessa região, que eles são fortíssimos. Vamos até tentar demonstrar. Olha lá. Esse aí não. Esse aí não. Esse não. Tem outros inimigos fortíssimos. Esse é... Ele é diferente. Realmente não tem o necessário para enfrentar ele. O segredo aqui é tentar encurtar o caminho, porque ser derrotado é natural. Faz parte. Esses... As lanternas aí, elas são... E vulneráveis. Vamos tentar derrotar esse aqui. Ele é bem pesado. É fazível. Considero uma área bem chata. Eu não gosto de nada que limite, assim, o personagem. Infelizmente, tem que ser feita. Tem que sair do alcance deles, porque eles... Eles alertam aí. Toda a prisão da nossa movimentação. E aí, aquele inimigo que a gente fugiu inicialmente, vem atrás de nós. Calma. Ai, meu Deus. Olha como o nosso HP tá bom. Como eu disse, não importa muito. Explorar aqui também, nessa situação, não é o ideal, viu? Deixa isso pra lá. Vamos sair do alcance. Com muita cautela. Bem devagar. A gente tá quase chegando aí, ó. Sai fora, sai fora. Estamos quase chegando num ponto que vai encurtar aí. Pronto. Tá encurtado aí o caminho. Eu tenho esse bichão. Eu tenho esse bichão. Tá, acho que ferrou, viu? Conseguimos, conseguimos. Foi bastante acidental. Foi muito acidental isso aí. Deixa eu ver se tem algum corta-caminho aqui. Tem. Bom, bom. Tá, completamente fora do alcance deles. Acho que vai dar certo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Basta. É bastante complicado, viu? Tá, tá, mas tá indo. Tá, estamos indo bem. Tá, estamos indo bem. Tá, estamos indo bem. Esse inimigo aqui, além de dar o alarme, ele prende a gente, prende a gente no lugar Extremamente insuportável Para hackear É bom usar esse bichinho aqui para ver onde a gente está mais ou menos A gente acabou de subir, isso, sobe Está aí ó Acabou a dor de cabeça Conseguimos de primeira, nossa que milagre Pronto Agora Acabou Desacerto Pronto, pronto Mais um corte que é meio ativo Mais um corte que é meio ativo Uma coisa importante a respeito desse bicho é que ele não morre, ele fica aí nesse estado e daqui a pouco ele volta Mas é necessário derrotar ele uma vez para poder hackear essa porta e avançar Deixar isso para lá Já gastou um dos nossos recursos É chefe É chefe É chefe, tem um chefe agora E nesse chefe tem que usar a flecha A flecha normal Kangui E Terceira fase dele e a gente não tem uma flecha sequer Agora temos uma Agora temos uma Pronto Pronto Deu tudo certo Por favor Agora Não posso falar isso que ele quer Ele quer ser desligado Tá bom Tá bom Vamos executá-lo então Anel do nobre Opa Pronto 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 E com isso a gente deixa A cadeia Pronto E com isso a gente deixa A cadeia Para A fábrica Sala de máquinas É um pouco enjoado Viu Um pouco enjoado Tem esses arqueiros E a gente não tem o necessário Para Derrotar alguns inimigos Como esse que está atirando Tomar um suquinho Suco da loucura Suco da loucura Ainda mais para um Um cachimbo né Ele usa um cachimbo Cadê o nosso pulo duplo? Nunca tivemos Nunca tivemos o pulo duplo Que bom Aqui E agora Vamos pegar um negócio Novo Poder novo Se eu não me engano É o de Refletir aí Os danos carregados É Exatamente isso Mas é um pouco difícil de dominar Não é muito fácil não Viu? Ainda mais quando você está enfrentando Um chefe É Exige aí Demais da gente Não precisa ser perfeito Mas ele Ele exige um Um pouco de De reflexo Para ver se é o ataque correto E tal Muito bem Está aí o nosso ataque carregado E a gente já vai utilizar aqui na prática Está vendo? Vou tentar dar uma ruxada aqui Vamos dar uma olhada Se eu não me engano Tem que ir para cá É possível utilizar o ataque carregado e... E ao mesmo tempo... A defesa, né? Simultaneamente É possível, tá? Não Não tenho certeza se... É... Ah... Quase... Eu nunca achei bem, hein? É difícil Ah... É difícil Ah... 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 Não tenho medo Ah... Mais uma vez o cachimbinho. Vou colocar a terra aqui. Beleza, dois pontos, vou dar um negócio, se a gente está indo para o lago de cerca, acho que estamos, acho que estamos, acho que estamos, aqui é um corta caminho. Ah, quase, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai salvar. Vamos usar as skills. Estou de olho nessa aqui, aumentar o nosso ataque. Eu podia ter usado essa. Bom, vai dar para aumentar bastante o nosso dano. Precisamos só de mais oito pontos. A gente já estava no final. Olha o que temos aqui, um baúzão. Catalizador. Esse catalisador é bom, viu? Você vai lá no gato e ele aumenta a capacidade de cura do nosso cachimbo. Nosso personagem está muito bom não, hein? O vendedor resgatou a gente. Tudo bem. O que acontece de novo? De coisa interessante. Esse menininho vem ajudar a gente. A gente vai estar com o mercador dentro do saguão aí. Pronto. Melhorou bastante, hein? Agora a gente está com um pouco mais de dano na flecha. Agora... Também estamos com um talismã aqui. Não, é um talismã. Como é que chama isso? Esse trem aqui, gente. A gente está com um trem desse novo. Quando ele explode, restaura o nosso HP. Muito bem. Conseguimos aí uma quest, né? Uma side quest. Que é salvar os aldeões. A gente pode voltar lá naquela área inicial. É importante essa side quest. Executá-la para ter o final verdadeiro, né? Desse jogo. Depois do desacerto, a gente obteve também o fast travel. Olha só que legal. Agora a gente consegue ir para qualquer lugar. E para qual lugar vamos? Vamos para a fábrica. A gente tem que subir e enfrentar o chefe. A gente também tem que destruir o equipamento que impede a gente de avançar. para mostrar para vocês. Que legal. Que legal. Que legal. Muito bem. Vamos lá. Aeee. Agora dá para explorar com calma, né? mais um pontinho. Vai explorar um pouco, viu? Antes de ir para o chefe. Porque... É algo muito legal aqui. Como o chefe é muito difícil. Você explorar bem antes, ele permite... Um pouco antes de enfrentar o chefe, você usa um recurso e enfraqueça ele. Eu acho bom. porque ele é... É diferente, viu? Ele é diferentezinho mesmo. Não. Não. É diferente, viu? Ele é diferente. Não. Vai ver. Um. 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 Agora a gente tem dois cachimbros a mais. Se eu não me engano, isso aqui já é para ir para o próximo andar, mas a gente vai voltar e dar uma olhadinha aqui. Não custa nada. Não é tão grande assim essa área. Mesmo porque o miolo dela já foi praticamente todo explorado por nós. Se não me engano, tem um mini-chefe enjoado aqui. Tá vendo que tem essas partes? Se você for doido mesmo, quiser explorar antes de liberar o poder de defesa, é possível. Não é possível. Olha que bom. Do lado do save. Tchau. 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 Extremamente fortes os inimigos. Aqui uma das portas que eu mencionei. Aqui uma das portas que eu mencionei. Pronto. É um puzzle. Dá para ficar tudo perfeito, sabe? A intenção não é essa. Aqui um fertilizante. Esse pode ser usado em outro momento, tá? Não deu muito certo. Agora deu. Esse fertilizante aqui não é o item que a gente estava procurando. Mas ele é um item importante para pegar aquele baú lá do saguão principal. A gente meio que explorou praticamente tudo aqui. Então vou pegar o elevador para andar de cima. E aí derrotamos todos os inimigos. A próxima parte não é tão fácil, tá? E aí... Aí o meninão, peladão, vai tomar um banho ali com os líquidos. Conversa com essa pessoa misteriosa ali. E aí... E aí... Aquilo ali é mais uma câmera de restauração do que um banho, tá? É parecido com... É parecido com... Oh oh! Completamente dessas criaturas. Elas são... Elas não são derrotadas. Está com pancada. Tem que fazer isso aqui. Esperar elas se jogar no fogo. Ah! O quê? Deu ruim. Não dão nada para a gente. Não dão nada para a gente. Bom... Falta pouco, hein? Falta pouco. Vamos descansar. E agora explorar essa área. Em sua totalidade, tá? Diferente do que a gente tem feito nos últimos vídeos de ir direto para o chefe. Ah, errei. Eu queria... Trocar e... O poder dele. Isso. Vai fazer graça mesmo, tá? Paveiros derrotados, a gente ativa... A nossa fadinha... E bora! Agora... Corta caminho. Aqui nessa área... Também tem os marreteiros para destruir. Tipo... A parte externa e a parte interna. Não dá para vir por aqui. Vamos pelo outro lado, então, né? Nossa, aí. Tomamos, hein? Ele se despedindo. Tematório? Tematório. Tematório. Uh... E regardless... Pegoula... Aquela equip REM. E aí... Em... Em... Estão awesome. Olha o cachimbi. Vamos ficar por aqui até a coisa acalmar. É enjoado, hein? Tentar abrir a porta ali por baixo. Nossa, nossa, nossa. Quase como vinagre. Vale lembrar, eu cliquei ali num painel que apareceu. Todos esses painéis aí, se você conseguir... Se você conseguir clicar em todos... Tem um Ativement que libera. Que maravilha. O bicho anda no... Nos espeto, cara. Olha isso, que infortunio. Devolve meu HP, rapaz. Eu nem tinha me ligado que... A gente ainda não tinha pego de volta o nosso poder. Nosso poder não, nossas moedinhas. Nosso poder de combina. Nosso poder de combina. Um... Eu vou te colocar aqui. Vou te colocar aqui. Tchau. Tchau. A gente está quase lá. Amarretada, tá? Pronto. Resolvido o problema aí. Ok. Ok. Pronto. Quase. Pronto. Baquear esse menininho. Agora a gente vai atrás do veneno. Usar o veneno aí para acabar com o chefe. Vem para cá, vem. Isso. Pronto. Não é por aqui? Definitivamente não. Se eu não me engano é direto. Pronto. Nada demais, não é nada demais. Pronto. Pronto. Aberto aí esse trem. As portas. Não sei se são dois itens ou um. Acho que eu acabei me confundindo e é um só, tá? Ah, erradicador de higiene. Esse aí, ó. Esse trem. Nessa área aqui não tem nada para cima. É só isso mesmo. Está muito traumático, né? Tem mais um negócio para fazer aqui, mas o que a gente precisava era isso. Depois a gente volta aí e vê, tá? Então vai ficar complicada a vida. Para cá. Eu acho que aqui já é o chefe, passando dali. Descansar, né? Está aqui. Está lá o menininho na câmara. Se usar o erradicador de higiene nessa máquina, você ganha um ativement, né? Tem um ativement. Meio que envenena ele e ele vai ficar doente. Fazer facilitar bastante a nossa vida. Vamos lá enfrentar esse trem doido. É o quê de transmutação? Da hora, cara. Você escapou? Que interessante. Você quer lutar? Eu estou sempre pronto. Jin Kwa! Oh! Coitado. Está doente. O que está acontecendo? Você... É que ele está dando risada que a gente jogou sujo contra ele, né? Ele é super a favor. De ser canalha. Tô bem. Um dos melhores momentos para acertar ele é... Quando a gente consegue revidar o ataque vermelho e quando ele tosse. Ele está tossindo, olha. Está perfeito. Acaba com ele. E é bom não deixar ele carregar, tá? Pronto. Segunda fase dele a gente foi muito bem. São dois ataques de lança seguido e depois vem o terceiro. Esse é o combo mais complicado. Ele tem os ataques carregados. Pode vir depois dos dois ataques seguidos. Esse ataque é complicado de defender. Mas dá para fazer. Não deu para segurar. Tem a distância. Bem mais rápido, né? Mas podem notar que ele parou de tossir. Pronto. Derrotado de... Se eu não me engano. Tem uma fase. Você realmente achou que isso era o fim? Olha lá que legal. Terceira fase. Opa. Talvez ele usou muito chá aí, hein? Deu certo. Credo. Prontinho. Absorvemos aí a... A frutinha... A flor, né? Dos caídos. Devemos... Devemos mais um recurso que a gente vai levar lá para o gato. Vai ser mais um tipo de flecha diferente. Rapaz, que sono! Descordou agora. Descordou agora. Vou fazer um vídeo longo desse logo que cedo é bravo. Vai mostrar a história dele, né? Que ele idolatrava os ancestrais dele. Tomava o desacerto. Aí, ele começou as experiências para ficar fortão. Veio que caiu... Na tirania, né? Longa vida ao reino Jin. Vamos ver. Conseguimos o selo do Jin. E é isso. Por hoje é isso. Pô lá. Mas ainda não está bom, hein? O que que vamos fazer agora? Bom, a primeira coisa é aumentar a nossa força Estamos com a pancada um pouco mais forte E também A bomba aqui para o lado direito Espada de A gente vai dar para o Shang-Chan Ficar treinando lá na base E vamos fazer a pendência aqui dessa área Para lá, né? Cabelo residual, mais um veneno Houve um momento que a gente precisou de um item Era um cabelo também E a gente achou que era esse Como a gente deu para o gordinho comer Eu fiquei bastante chateado Falei, nossa Demos o item do personagem errado Mas não demos o item do personagem errado, não É esse cara aqui Que a gente tem que enfrentar Antes de enfrentar ele Vai ativar Esse elevador Pegar o mapa Com esse menino aqui Porque esse aqui é maluco, tá? Pronto Mais um componente de reciclagem Mais dois pontos, hein? Bom, vamos tentar derrotar aquele Aquele inimigo lá, né? É meio pesado, tá? Todos esses inimigos Eles são extremamente complicados Sentinelas, né? Tá vendo? É desacerto garantido Completamente diferente dos chefes, por exemplo Quem é o seguinte? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Olha isso. Com calma, a gente está indo bem. Tomar o cachimbinho. Putz, fui para o lado errado. Deu tudo certo, mais ou menos. Esquisito, mas deu tudo certo. Esses inimigos, eles sempre dropam algum item bom, viu? Isso era acho que tudo. Tu, tu, tu. Maravilhoso. Maravilhoso, esse talisman que devolve HP. A gente vai salvar. Descanse. Descanse militante. E aí vai sobrar essa parte aqui de baixo. É, é, essa parte de baixo. Deve ter alguma coisa por aqui. É, que tem. Mais um reciclável. Tá aí. Tá aí. Tudo que era para ser feito nessa área. A gente derrotou o chefe. Pegamos um upgrade. Pegamos um upgrade que reflete. Coops carregados. Pegamos fast travel. Derrotamos o chefe da área. Derrotamos o subchefe. Aumentamos nossas habilidades de força. Acho que tá bom. Por hoje tá ótimo. A gente vai voltar para o pavilhão. Vamos encerrar o vídeo por aqui. E aí, vocês gostaram? Mais uma gameplay longa. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Dona os nossos vídeos. A gente foca jogos indie Metroidvania. E recomendações. Esse é um indie Metroidvania. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.